A realidade de Pentecostes precisa ser um acontecimento diário, vivido intensamente a cada instante. Pentecostes Diário, um programa que te ajuda a escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Pentecostes Diário Para você fazer adoração a Jesus, buscando reparar e consolar o seu coração que muitas vezes é ferido pelos nossos pecados, pela nossa indiferença, pelos nossos medos. Vamos juntos reparar o coração de Jesus nesta quinta-feira de adoração. Pentecostes Diário Meditação Pelo Espírito, Jesus se faz presente nos seus, como uma presença interior, ativa e amorosa para sempre, não somente externa e visível, mas interior e invisível. Jesus prometeu aos seus, o Espírito morará em vós, estará em vós. O Espírito será uma presença que nunca passará, uma presença para os que viveram com Jesus e para todos aqueles que haveriam de segui-lo. O Espírito Santo, que é essa presença de Jesus, assim como Jesus prometeu que era preciso que ele fosse ao Pai para que o Espírito viesse, para que o Consolador, para que o Paráclito viesse em nosso auxílio, O próprio Espírito Santo é essa presença viva de Jesus, essa presença interior em nós, não somente de forma visível, mas de forma invisível, não somente de forma exterior, mas dentro de nós, em nossos corações, em nossa alma. O Espírito Santo que foi enviado para estar conosco em todos os momentos, essa presença viva, essa presença eficaz em nós, assim é o Espírito Santo que faz a sua morada em nós, somos templos de Deus, templos vivos do Espírito Santo, e o Espírito Santo que é essa presença que nunca passa, nunca vai passar, basta que nós nos abramos para que o Senhor, através do Seu Espírito, permaneça em nós. Pentecostes Diário Oração Ó Espírito Santo de Deus, presença de Jesus em nosso interior, vem sobre nós mais uma vez, ajuda-nos a sermos dóceis, para jamais nos afastarmos de Ti, ajuda-nos Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, A vivermos essa vida interior, na presença do Espírito Santo, na certeza que essa presença viva em nós, nunca há de nos deixar, ajuda-nos Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, a sermos fiéis, a sermos dóceis, obedientes à voz do Espírito Santo, que é o próprio Deus, que fala em nós. Ó Espírito Santo, vem sobre nós, nos ilumina e ajude-nos a permanecer na vontade de Deus. Amém.